Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Genesi Ferreira do canal Genesi Tidane. Estou indo para a feira do gado da cidade de Itabiro, ok? Eu vou lá dar uma filmadinha. Não é vídeo de pesquisa de preço, é só para mostrar para vocês os animais que vão estar disponíveis na feira a partir de amanhã, ok? Para você que não é inscrito, deixe aí o seu comentário da cidade de onde você está assistindo o vídeo, ok? Se inscreva no canal, ative as notificações, isso vai ajudar bastante para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Vamos lá? Deixa eu subir aí, por favor! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Vai também, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Dá de boca, dá de boca! O que é? Na ponta? Aqui na chuva! Oxi! Cala aí! É, cala aí! É, cala aí, vamos lá, como logo aquele biseiro ali! Vamos lá aqui pessoal! Vamos lá aqui pessoal! O que é que vem domar? A CIDADE NO BRASIL 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 Entendi, entendi Entendi o que? O brindado não corre assim não? Olha, tá engorda a rolinha Boa, viu? Deu bom aí Hum? É mesmo, patente Não, mas viseiro lógico Vem a vizinha, seta roupa na barra Travessa aqui, lá pra lá Viseiro é bom Vem, vem Não, não, não. 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 Não, não. Não, não.